Tu, Van Filosofia Tu, Van Filosofia, embora vildes os crentes nas visões do pensamento, turvo clarão de raciocínios tristes por entre sombras nos conduz, e a mente, rastejando a verdade, a desencanta. Nem doloroso espírito se ilude, se o que dormindo creu, crê despertando. Até no afortunado a vida é sonho, sonho que lá no fim se verifica, e ansioso pesadelo em mim, que achoro em mim, que provo o féu da desventura, desde que levantei, que abri carpindo os olhos infantis a luz primeira. Em mim, que fui, que sou de amor o escravo, e a vítima serei, e o desengano da suprema paixão por ti cantada em versos imortais, como o princípio etéreo, criador de que emanaram.